Música Carreta carregada com mais de 25 toneladas de carne tomba na BR-364 O acidente aconteceu no quilômetro 9, sentido Rio Branco, Porto Velho O motorista do veículo perdeu o controle em uma curva Problemas na pista podem ter contribuído para o acidente Já tem algumas partes da 364 que é uma verdadeira tábua de pirulito De tanto buraco, de tanto buraco A reportagem é de Lenilda Cavalcante Pô a Lenilda do monitor, Roios A Lenilda, roda as imagens Edvaldo Souza, final da tarde de quinta-feira nós estamos na altura do quilômetro 9 da BR-364 Sentido Rio Branco, Porto Velho Onde acaba de acontecer um acidente O motorista desta carreta, ele trafegava exatamente nesse sentido Nesse sentido Rio Branco, Porto Velho Com a carreta carregada de carne Ou seja, produto perecível Quando exatamente nessa curva E que é uma curva bastante questionada pelos condutores de veículos Principalmente condutores de veículos pesados Em função de que ela é muito extensa, muito grande, muito larga E a pista em si fica estreita E foi exatamente na tentativa de fazer essa curva Que ele teria perdido o controle E há de ser observado também, Edvaldo Souza Que além do estreitamento da pista e a largura excessiva da rotatória Há um declínio Exatamente de quem vem de lá Quem vem de Rio Branco, nesse sentido Porto Velho Ao entrar na curva, há um declínio O que teria forçado, portanto, a perda do controle da carreta E consequentemente o seu tombamento A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar já se encontram aqui no local Nesse momento, Jean Carlos, vem cá O motorista está sendo submetido a um exame do bafômetro A Polícia Rodoviária Federal quer tirar todas as dúvidas Com relação à possibilidade desse profissional ter consumido bebida alcoólica ou não E ao mesmo tempo está sendo tomado todas as providências Com relação à segurança da carga E o controle para que não aconteça nada Agora o detalhe é o seguinte O que tem de criança nesse momento na pista É algo impressionante E o que preocupa, evidentemente, os policiais rodoviários federais Com relação à segurança da própria população Que diante de um acidente desse se aproxima Ele fez o teste do bafômetro? Consumiu bebida alcoólica ou não? Não bebeu, a gente fez o teste agora há pouco, negativo Ele explicou para o senhor o que teria acontecido? Segundo ele foi um problema mecânico Ele que assunou o rodoar, aí perde um pouco a estabilidade Mas a gente vai fazer o levantamento ainda E nesse caso ele está com uma carga perecível Que seria carne, ele estaria transportando esse produto Ele informou para o senhor o que vai ser feito agora Se vai vir aí um suporte da empresa Eu conversei com ele, né, a respeito de se ele já tinha providenciado Um outro veículo para fazer o transbordo da carga Ele disse que fez contato com a seguradora e está aguardando instruções As pessoas continuam aqui observando o trabalho da polícia E o trabalho também das pessoas envolvidas neste acidente As imagens são de Jean Carlos O apoio técnico de Bill Lima e Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta